Música Fala galera, gente, Plurinaria e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem Opa, agora sim Estamos aqui no mapa Vamos dizer que é uma corrida de Elytra Ou é um mapa de teste de velocidade de Elytra Mas logo mais eu vou estar trazendo alguns participantes aqui pra estar postando a corrida Só que antes eu vou dar uma volta pra ver como é que é esse mapa e tudo mais E já decidi estar compartilhando com vocês Primeira vez que eu faço um mapa nesse estilo Que pega Elytra, corre e tudo mais Não sei como é que vai ser Eu estou imaginando que vai ser um desastre pro meu lado E... Tá, tem uma explicação aqui Tipo, bem-vinda ao Elytra Flight Challenge Tá, esse negócio aqui, Challenge Eu vou pegar uma Elytra pra mim E o objetivo vai chegar o mais rápido possível até o final Não sei como vai ser Já mandem boa sorte pra mim aí nos comentários Que vai ser muito importante Antes que eu esqueça, né Não... E só mais uma coisinha importante Não esqueça um dia avaliar esse vídeo Antes de fechar Se vocês curtirem ele Deixa o like de vocês aí E um comentário que é sempre bem-vindo Mas é isso aí Vamos começar isso daqui Vamos ver o que vai dar Nossa, acho que eu não vou conseguir chegar nem no final Fui Ah, morri Morri no primeiro What? Tá, beleza Vou só aumentar um pouco O que tá abaixo disso daqui Ah, tá Beleza Agora sim Acho que seria o correto aqui, né Aqui Ah, opa É aqui do lado Nossa, tava passando pro outro lado já Vai dar muito ruim isso daqui pra mim Caraca, pra cá Esse botão é pra gente Nossa Pra gente voltar lá pro início Pelo menos Não vou chegar nem no final do jeito que tá aqui Tá Esquerda Uh, esquerda Esse negócio Nossa, não vou decorar Posição Esse aqui eu já vi que é a direita Passamos Bom Ai, ai, ai Não Não Quase Não acredito Caramba O ruim é isso Tipo, dá a impressão que vai pra um lado E ele vai pro outro lado E você perde velocidade Pra continuar Caso você esbarre alguma coisa Passa pra cá Ok Caraca, eu já não lembro mais o caminho Ai, pra cá Ai, vira Nossa Quase que eu consegui no chão Passou Passou, não acredito O que é isso aqui? É muito difícil esse negócio Opa Passamos Ai, ai Aqui Não, não Continua Ah Pera aí Acho que tem mais chance de continuar, hein Tem Fala que tem Não tem não Não tinha What? Experimentou a energia cinética? O que que significa isso? Deixa eu ver Ué Não entendi nada aqui Tem que pular aqui? Ah Ai Eu morri Não entendi essa da energia cinética Mas vou continuar Vamos lá Vai dar sorte Agora vai dar good Vira aqui Opa Aqui Opa Vira de novo Nossa Virei muito rápido Vai dar good Consegui continuar Vai Vai Aqui eu já não lembro Ah, eu acho que eu passei do ponto que eu tava Aquela hora eu não passei Hum Não Não creio Eu tinha passado A zona abriu Vai, vamos de novo De novo Agora Ué Por que que não querendo abrir a asa? Deixa eu ver o negócio Não tá querendo abrir a asa Tá estragada? É litro Não tá abrindo a asa Estragou Estrago a asa Aqui Vou pegar outra Vamos lá Tirar essa Põe a outra Quebrou essa bargaria aqui Produto pirateado Ah, eu não posso mais voar Eu não acredito O que aconteceu? Ok Voltei aqui Eu tive que deslogar e logar Pro mapa funcionar Tinha dado algum bug muito louco Agora voltou ao normal F5 facilita a nossa vida Mas depois eu vou tentar Em primeira pessoa A visão Pra ver se Facilita ou dificulta Como é que fica, né? Opa Vamos lá Não é difícil isso daqui Isso é impossível pra mim Isso é Ai, ai, ai Não Tem um botão aqui Deixa eu clicar nele Caramba Mas tô com sorte, hein Agora vai Agora vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Aí, é só tomar cuidado Essa parte aqui Que tá meio complicado Pra nós Mas agora foi de boa Nossa, eu vou bater a cabeça aqui Ai Passa Passou Não, não, não Não acredito Consegui continuar Passei Agora aqui Beleza Opa Eu não sei pra onde que eu tô indo Pra cá Vira Parece que eu tô indo por outro caminho Continua, cara Vai dar certo Eu não acredito Passa Ah, não Não, não, não Estranho Eu tive a impressão de estar indo por outro caminho Aquele caminho parecia ser diferente Tá, vamos lá Ok, pra cá Tá, beleza Voltei aqui Eu vou tentar em primeira pessoa agora Pra ver se facilita o nosso lado Ou se fica mais difícil Vamos lá Vou até dar uma corridinha aqui Que eu não tava correndo Beleza Primeira pessoa Eu acho que fica melhor, hein Mas sei lá Vamos descobrir isso daí Agora Nossa, olha isso Ficou bem mais fácil Passar naquela parte Olha isso daqui Não, não, não Tô full perdido Pra que lado virar Primeira pessoa Ficou mais fácil pra mim Tive a impressão De que ali Tinha uma virada Pra esquerda Eu vim pela direita Aqui eu tenho que descer E subir Não Será que eu posso continuar Se eu bater Ah, fi É difícil demais Isso daqui Olha, minha vida Nem subiu Que pecado Continuar com a vida abaixo É tenso, hein Caramba Chegar ao final Isso daqui É complicado demais Vamos lá Aqui Opa Caraca Eu consegui Eu não sei nem como é que eu passei Naquela parte Foi muito estranho Ó, passei Eu consegui passar Isso que importa Beleza Quero ver aqui Onde tem a esquerda e direita Ah, eu acho que não tem não Acho que eu tô confundindo os lados Se alguém percebeu alguma coisa assim Ou se em algum lado Em algum momento eu fui pra um lado diferente É só colocar nos comentários Ah, agora sim Eu entendi como é que passa ali E aqui a gente faz isso Não Ó o final ali Não acredito Que eu Ah, eu ia tentar dar um pulinho Pra ver se eu enxergava o final Vamos lá Então eu já vi que dá pra passar tudo Sem Ai, como é que é Sem eu bater Ficar preso e Tipo aqui, ó Eu caí aqui Daí eu vou ali Dou um pulinho Continuo voando Isso daí meio que é errado Pelo que eu entendi Não é pra fazer isso Viu, gente? Viu? Beleza Então Vamos continuar Passar Não acredito Eu não consigo Ah, não Triste Vai, agora vai Agora vai Passa aqui Vamos lá Concentrado Não Concentração Ai Tão focado Que eu não sei nem o que eu tô falando Aqui Beleza Aqui Não Eu me perdi ali Tomara que isso não atrapalhe Consegui Beleza Pensei que ia dar ruim Não deu ruim Aqui Tá dando bom Desce tudo E olha pra cima Não batemos Da hora Olha pra baixo Olha pra cima Será que passa? Passei Não acredito Não acredito Finalizamos Caraca Nossa senhora Meu Deus do céu Conseguimos chegar no final Tá, tem um botão aqui Deixa eu ver o que tá escrito aqui no botão É Pra voltar ao início Congrats Você chegou ao final Eu acho que esse aí que significa Criado em 4 horas Por esse cara aqui Ou esses caras aqui, né Valeu aí Elói os caras E Tá É Isso aqui não tem a versão multiplayer Não tem meio que uma Sei que ele não tem meio que um contador Pra eu e a pessoa Pra ver quem faz o melhor tempo E tals Mas eu vou ver se eu consigo Se vocês quiserem É claro Coloca nos comentários Pra mim saber Aí eu trago Alguém aqui Pra gente tá fazendo Essa disputa Eu vou ver como é que eu vou tá fazendo certinho Mas é isso aí Espero que vocês tenham curtido Se curtiram Já me atralhe o like Como eu falei Apoio é importante demais Compartilhe nas redes sociais Twitter, Facebook E tudo mais É sempre bem-vindo Deixa dicas nos comentários E não deixe de conferir Todos os vídeos e séries Que estão rolando no canal Por enquanto é só A gente vai nessa E nos falamos Dos próximos vídeos Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E Partiu Transcrição e Legendas Pedro Negri